Tchei, galera! Aqui é o Cris. E tudo é Marta. E hoje gostaríamos de iniciar com uma pergunta pra vocês. Por um acaso, vocês sabem como se pronuncia esta palavra em polonês? Ou esta? Quem sabe esta? Difícil, né? Pois é, mas fiquem com a gente até o final desse vídeo de hoje que vocês vão aprender como pronunciar qualquer palavra em polonês. Antes de começar o vídeo, como de costume, temos um recadinho bem rápido pra vocês. Fiquem com a gente até o final desse vídeo porque preparamos um bônus super especial pra vocês pra ajudar no aprendizado de polonês. E lá no final a gente vai explicar certinho como vocês fazem para ter acesso a esse material. Fechou? Então, bora pro vídeo! Bom, como vocês já sabem, até que a gente comentou no último vídeo, quando eu e a Marta nos conhecemos, a gente só conversava em inglês. E daí, logo no começo, a gente fez um combinado com o outro de eu ensinar português pra ela e ela me ensinar polonês. Na verdade, foi um pouco diferente. A gente combinou que a Cris ia fazer uma comida brasileira pra mim e eu uma comida polonês pra ele. Ah, é. Tem esse trato também. Mas, em paralelo com isso, eu ia ensinando português pra ela e ela ia ensinando polonês pra mim. E uma das coisas que eu senti muita dificuldade logo no começo era de ouvir a palavra e conseguir repetir o mesmo som. Então, muitas vezes, o que eu tinha que fazer era pegar o meu celular, anotar ali num bloco de notas a forma como eu entendia que a Marta dizia. Eu escrevia como se fosse um falado do português e na frente eu colocava o significado daquilo. Isso foi muito engraçado, porque uma vez eu peguei o celular do Cris e eu vi algumas palavras, não em português, em polonês, ele falou. Só que não parecia nada. Não dava pra entender quase o que ele queria escrever. Só que quando eu li a palavra, aí ela entendia, porque eu tinha feito do modo escrito em português. E com muita sorte, a gente encontrou, porque era num celular antigo meu que tinha parado de funcionar total. Acho que semana passada eu consegui ressuscitar esse celular e eu encontrei esse bloco de notas com todas essas escritas. Sim, lá tem um jeito de escrever certo. Eu acho que fui eu que escrevi as palavras e o Cris que escreveu como se fala isso em português. Eu vou mostrar um pedacinho agora pra vocês. Isso aqui é um arquivo histórico. Do dia 30 de setembro de 2018. Olha isso. Todas as anotações que eu fiz de polonês na época que a gente se conheceu. Learning Polish. Olha aqui, por exemplo. Aqui eu escrevia como era em polonês. Aqui a tradução, porque na época a gente conversava em inglês. E aqui eu escrevia como se lia. Então, Ó, até as vódicas aqui. As frutas direto do túnel do tema. Depois disso, eu sugeri pro Cris pra aprender como se pronuncia as letras e as palavras em polonês. E isso, com certeza, foi um ponto muito decisivo. Porque toda palavra que eu vi em polonês depois que eu aprendi a pronúncia era muito mais fácil de memorizar o significado. Então, com certeza, uma das coisas muito importantes que tem quando você tá aprendendo a língua é você saber ler da maneira correta. Pensando nisso, a gente preparou a aula de hoje com o intuito de ajudar vocês a ler e pronunciar as palavras em polonês. Ah, e a gente não pode esquecer daqueles comentários que teve lá que a gente tá de olho em tudo. Que a língua trava, que não consegue pronunciar direito. Então, a gente utilizou tudo isso aí. A gente tá de olho no feedback de vocês, que é muito importante. Então, deixa também seu comentário aqui abaixo, porque isso ajuda muito a gente. A dinâmica vai ser a seguinte. A gente vai percorrer todo o alfabeto polonês, que inclusive tem algumas letras que são diferentes da nossa. E a Marta vai trazer pra gente aí algumas aplicações dessas letras dentro de palavras, de como se pronuncia corretamente, certo? Sim, certo. E depois, quando necessário, eu vou ajudar a aportuguesar essa palavra pra gente conseguir pronunciar melhor, certo? Porque tem algumas entonações, alguns fonemas que são idênticos ao português. Agora tem outros que vão ser bem distintos. Então, eu tento dar uma ajudada aí pra vocês. Beleza? Beleza. Então tá, beleza. Então vamos lá. Primeira letra, E, A. E ou A. E, A não dá, né? Então vamos lá. Primeira letra, A. Ananas. Isso aí significa abacaxi pra gente. E o engraçado é que aqui em Portugal, pelo menos na nossa região que a gente tá, em Bragança, eles falam ananás ao invés de abacaxi. Tem algumas pessoas que falam abacaxi também, eles dizem que tem uma diferença ali entre o ananás e o abacaxi. Pra mim é quase a mesma coisa. Mas eles não usam abacaxi muito, eles falam mais ananás mesmo. Essa letra a gente já não tem no nosso alfabeto. É como se fosse um A com um cedilha ali embaixo. Tipo, o nosso C cedilha ele já não tem, mas esse A é um A com cedilha. E essa palavra significa canto. Então, por exemplo, Ah, deixa a sua bolsa ali no canto da sala. Então, esse canto é o... Conto. Conto. A terceira letra é B. Brat. Brat significa irmão. A leitura do B é praticamente igual ao português. A quarta letra é C. Zúquer. Na nossa letra C, eles leem como C. É como se fosse o som do TSE. Zúquer significa açúcar. E tem mais um outro caso do C. Sim. Quando é C, I, vocês pronunciam T, como na palavra Tchêpo. Tchêpo, que significa calor em português. Então, nesse caso, a gente não lê C, E. A gente lê Tchê. A quinta letra é Tchê. É quase como C, I. É um pouco diferente. C, I é Tchê. E essa letra é Tchê. É como se fosse um C, I mudo. Não sei. Como seria mais ou menos isso? É complicado, mas vamos ver um exemplo, então. Tchêpo. E essa palavra significa um quarto. Um quarto não de cômodo. É um quarto tipo de meio, um terço, um quarto. Depois temos D, Dom. Dom, que significa casa. E eles leem praticamente igual ao português. Depois temos letra E, como emo. Emo, que é bem parecido com o português. É a ave, Ema. E a pronúncia também é similar ao português. Similar não, é idêntica, né? É, sim. E agora, É um. É um, K. Essa é uma letra, é mais uma daquelas letras que são estranhos pra gente, porque a gente não tem isso no alfabeto português. E o som dela é como se fosse um É, Um, junto. Você junta isso e vira É um, mais ou menos. E ele tem um som forte nasal, então você consegue sentir quando você pronuncia corretamente. Ele fica É, Um. O nariz fica, parece que tá um pouco entupido, assim. E essa palavra que a Marta disse, Réunka, significa mão, em português. E agora, temos F, Fala. Não é fala do falar em português, não. Esse F, F, F significa onda em polonês. Onda, tipo onda do mar, tá. Sim. Serve como onda sonora também? Vocês falam onda? Por exemplo, micro-ondas. Sim, micro-fala. Ah, pronto. Mais uma palavra pra aprender aí hoje, ó. Então, fala é onda. Micro-ondas, micro-fala. Eu vou usar isso aí com a sua avó lá. Ok. nos falamos microfalúfica. Ah, entendi. Mas micro fala todo mundo entende. Eles vão entender. Pronto. E o F pronuncia igual ao português. E agora temos a letra G. E nas palavras é assim. GEN, GARDUO, GRUB. Isso. Tem algumas diferenças. Então, por exemplo, primeiro que a nossa letra G eles chamam de G. E daí quando tem o G com um A, eles lêem igual o nós em português. Que nem na palavra GARDUO. Essa significa garganta em português. E depois quando tem a, por exemplo, G e o E ou G e o I, eles não lêem G e G. Eles lêem GUEGUE. Então, por exemplo, uma dupla famosa que tem aí no Brasil GINO e GENO. Como que seria em português? Em polonês. Desculpa, como que seria em polonês? GINOIGENO. Tá vendo? Esse é só pra vocês lembrarem. Porque depois nas outras aplicações são você fala igual ao português, né? Sim, sim. Por exemplo, GRUB ainda. Sim, GRUB. Por exemplo, se fosse falar SOGRA em polonês é igual pra ele. Tipo, não é a mesma palavra, mas só a pronúncia, né? Ah, então, é isso aí. G, R, R. Então, pronto, ó. Criamos um aceite agora aqui na hora. GINO e GENO. É só isso que você tem que lembrar. Quando tiver a letra G, você lê igual ao português. Agora, se tiver GINO ou GENO, se for G-I ou G-E, você vai ler GINO e GENO. Feito? Isso. É isso. Ah, e é além que as palavras GENI significa... GENI. GENI, isso. Significa GENI em português, da genética. GRUB. Significa GORDO. Feito? Ficou legal esse macete, né? Acho que ficou legal. Acho que vou decorar. Agora, temos a letra JÁ. Como na palavra HERBATA. HERBATA, que em português significa chato. E pode reparar que o H, eles lêem como se fosse a letra R. Tanto se for um H no começo da palavra, ou se tiver um H no meio da palavra também, vocês lêem como a letra R, certo? Sim. E agora, temos I. IMEU. Essa palavra, espero que vocês já se lembrem, porque estava presente no nosso primeiro vídeo. IMEU significa nome. E a letra I, a gente lê idêntico ao português também. Agora, temos IOT. Com as palavras IÁ e IÉSTEM. Esse IOT deles é a nossa letra J. E essas duas palavras também já estevem presente na primeira aula, para quem lembra. O IÁ significa eu, e o IÉSTEM sou. Então, eu sou. E ele se pronuncia com o som de I, né? Tipo, IÁ, IÉSTEM. Então, a portuguesa, o fonema é do fonema I. E agora, temos K. COT. Letra K, que no português também a gente lê como K. E a palavra COT significa gato em português. Agora, temos L. LUBIÃO. Letra muito parecida com o português, que é a letra L. E LUBIÃO significa gosto, né? Sim. E tem mais um detalhe, que em algumas regiões do Brasil, dependendo do sotaque, a gente fala o L no final da palavra, como se fosse o som de U, né? Então, por exemplo... Final. Final. No final da palavra. Só que na polônia é diferente, né? Sim. Já já vocês vão ver, isso é importante. É L. Sempre. Então, essa é uma tarefinha aí para a gente, quando for falar polonês, tem o L, a gente tem que ler com o som de L, não com o som de U, igual a gente faz em algumas regiões aí no Brasil, tá bom? E agora, nós temos a letra L. WADN. WADN, que significa bonito. E essa é mais uma daquelas letras estranhas do alfabeto polonês. Lógico, estranha para a gente. Então, por exemplo, nessa aplicação, WADN. 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 Então, eles leem mais esse L com risco, parece um som de U mesmo. Tem uma sopa na Polônia que eu gosto muito, que ela se chama ROSSUL. E o final dela, o som que a gente fala, é como se fosse um U, mas na escrita, eles têm um L riscado no final. Então, basicamente assim, se o L é normal, você põe a língua no céu da boca. Se fosse um L normal, ficaria ROSSUL. Agora, como é um L com risquinho, aí pode falar igual em São Paulo aí, ROSSUL. Certo? Então, é isso aí. Agora, temos M. MAMA. MAMA, que significa MÃE, ou, que nem minha mãe gosta que eu chamo ela, ela só me deixa chamar ela de MAMÃE. Tem polonês MÃE, na verdade é MATCA. MATCA, MÃE? Ah, essa eu não sabia ainda. A próxima letra é N, NÚMER. Mais uma palavra que está na nossa aulinha ali da semana passada, hein? NÚMER, que significa, vamos lá, NÚMERO! É bem próximo do português. E nesse caso eles leem exatamente igual a gente lê. Só um caso que vocês leem um pouco diferente é N-I, é N-I. Talvez é um pouco difícil de perceber agora a diferença, mas quando tem o N-I, é como se fosse próximo de eles lerem um N-H-I. Então, por exemplo, tem a palavra NIT, né? NIT. NIT. NIT, isso. que significa nada, né? Sim. E essa palavra eles não leem como N-I seco, eles leem N-I. Eles põem tipo um N-H-I ali, mais ou menos. Então, se tiver um N-I, você lê como se fosse, põe um Hzinho ali no meio, N-H-I. A próxima letra é N, CONE. Esse CONE significa cavalo, e o som dela é muito parecido com um N-I, mas é como se fosse um N-I mudo. Então, ao invés de você falar assim, CO-NI, você fala CO-NI. E corta o som ali no meio. Agora, temos O, ONA. Letra O, igual a português, ONA, significa ela, sem segredo. Agora, a próxima letra, ela é um O com acento, que seria um O, mas qual que é o nome dessa letra? O. Então, se você ler, por exemplo, FUTCA, eles escrevem W, O com acento, eles não escrevem W, como a gente falava em português. Para nós também, às vezes, é difícil saber quando nós usamos U normal ou quando usamos O com acento, tipo U, porque é a mesma coisa. O som é o mesmo. Sim, nós temos que aprender na escola as regras, algumas palavras. E agora, PÉ. PÁ, PÁ. Mais uma palavrinha aí, no nosso vídeo anterior. que para PÁ significa Tchau, ou Tchau, Tchau, enfim, mas lê basicamente igual ao português também, né? E agora, temos a letra Q. Agora, temos uma letra que na verdade nós não usamos em polonês, mas temos no alfabeto, porque temos algumas palavras de outros idiomas que nós usamos em polonês. Nós chamamos esta letra de Q. Por exemplo, por exemplo, na palavra quiz. Palavras próprias do polonês vocês não utilizam a letra Q, né? Não, não temos. Ela é como se fosse uma letra que foi inserida na... É, na verdade, às vezes as pessoas nem falam isso no alfabeto polonês, mas aparece algumas vezes. A próxima letra é R. Robert. Então, o nosso R eles leem como era. Uma característica interessante, eles não leem o R como a gente leria tipo rato, eles leem como rato. Então, por isso eles falam rover, tanto no começo quanto no final. A gente, por exemplo, no meu sotaque de São Paulo, eu leria rover, com R bem a porta, a porteira, a portão, mas em polonês não, tem que ser rover. S. Super. Outra palavrinha aí da nossa aula passada que significa legal. Nesse caso, o S quando você fala com o super, a gente lê como se fosse em português. Porém, tem uma exceção também, né? Sim, quando tem S. I. Por exemplo, em português, vocês leem sim. Em polonês, não. S. I. É X. Uma palavra é Xós. Xós, que significa irmã, né? Sim. A próxima é X. Xviato. Essa palavra tem quase o mesmo som do S junto, né? Sim. Mas vamos lá, para ficar mais fácil para entender, pega o S I da última palavra agora, que a gente leria X, corta o I no final, deixa ele mudo. Então, fica X. Só isso, né? Então, a gente para no meio do caminho. Ao invés de falar XI, fala XI e corta ali. Xviato significa mundo. Te. Tutai. Tutai simples e significa aqui, né? Sim. U. U parte. U parte, que significa teimoso. Essa letra U tem o mesmo som da letra O com acento. Agora, a outra letra que nós não usamos nas palavras polonesas. são todas palavras estrangeiras e por isso algumas pessoas colocam no alfabeto e outras não. O que eles usam no lugar do V é a letra W que vai ser agora a próxima. V. Vujek. Vujek significa tio, né? Tio. E a outra letra que nós não temos em palavras polonesas é X. Às vezes temos, por exemplo, nos nomes estrangeiros. Xenia. Ou na matemática nós falamos X. Ou, por exemplo, Xero. Xerocopia. E o X deles é a nossa letra X. Mas relembrando, em polonês não tem palavra com X, né? Palavra polonesa não tem. Antigamente usavam para algumas palavras. E foi substituído por qual? K-S. Y. Yeti. Yeti é a única palavra que começa com Y em polonês com Y. Essa palavra que a Marta disse significa é o abominável homem das nervos, né? Sim. Yeti. Em outras palavras nós lemos Y como se fosse E. Por exemplo, como já foi Wadne. Uma coisa engraçada, por exemplo, nós temos um jogo em polonês que a Cris fala uma palavra e a última letra tem que ser a primeira letra da minha palavra. Ah, entendi. Então, quando a gente joga, nós temos só uma palavra que começa com Y, com Y. Então, por exemplo, se eu falasse Wadne, você teria que falar Yeti. Porque é a única palavra que eles têm em polonês. Não tenho escolha. Z, zero. Outra palavrinha aí da aula passada, zero que significa zero em português também, e o Z que eles falam é a nossa letra Z. e uma coisa só que quando tem Z, I nós lemos como se fosse G, Gimno. A próxima letra é Jet, Jirebak. O som é bem parecido com Z, normal, I, né? Sim. Vocês falam... De novo, a diferença é tipo, Z, I é G e isso é G. Então, é como se fosse um Z, I mudo. Então, ao invés de você ler G, você lê G e para ali no meio da pronúncia, né? E só pra fechar então, essa palavra Jirebak significa potro. Potro é tipo um cavalo novo ainda, né? Sim. É isso que vocês chamam, né? É isso. E a última letra do alfabeto polonês é Jet. Jet que é mais uma letra estranha porque é um Z com um ponto. Ô, pessoal, pra gostar de um Z, hein? Vocês usam ali, ó, o Z normal na palavra Z. Aí vocês usam um Z com acento na palavra Jirebak. Agora vocês usam um Z com um ponto em cima Jona. O quê? Jona? Gente, por isso que é importante a gente ler certinho do jeito que escreve. Mas assim, lê o fonema certo. Porque essa palavra você tem que ler Jona. E Jona significa esposa em polonês. O Z com um pontinho em cima é como se fosse um som do um J. Então, por exemplo, a gente não lê jornal em português. É o J que usa na palavra Z. Mas quando vocês falam gente, também é gente, né? Isso, é. Também, é verdade. Quando a gente fala o gente com um G, tem mais ou menos um som do J, do Jona, né? Então, é isso. O alfabeto a gente já viu tudo. Agora vocês já estão familiarizados com todas as letras. Mas agora a gente vai ver, então, alguns casos especiais que letras juntas vão fazer um outro fonema. Então, bora lá. O vizinho lá embaixo agradece, viu? Já vai tocar a campainha aqui. Então, vamos para o primeiro caso, que é... CH, HWOPAK. É como se fosse só H em polonês. Há. E ele tem um som mais ou menos ali de um R para a gente. E HWOPAK significa ou menino ou namorado. É engraçado em polonês porque menino e namorado tem a mesma palavra e a mesma coisa com menina e namorado. Eu acho que em polonês eles diferenciam se você fala minha menina significa namorado, né? Sim. Ou se você perguntasse ah, você tem menino? Significa você tem namorado? Não precisa disso, né? Mas HWOPAK não. RZ GK E GK significa rio. Então ele tem mais ou menos um som daquele Z lá, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É o Z com o pontinho em cima. Sim. Uma das coisas que a tua mãe comentou uma vez comigo que quando as criancinhas estão aprendendo a escrever elas trocam muito, né? Nossa, é demais! Por exemplo, o RZ elas trocam pelo Z com ponto porque é pura gramática mesmo. É a mesma coisa do nosso X e do CH. A gente vai realmente aprender como que escreve por exemplo o chuchu porque o chuchu muita gente confunde se escreve com X ou com CH. E ele com CH? Não precisava perguntar mas eu acho que é assim eu acho que o chuchu eu fiz engenharia velho eu não fiz letras peraí um pouquinho pesquisar pesquisar aqui no Google velho eu não sei não sei se chuchu é com X ou não manda que eu sei com CH manda ou X chuchu é com CH então faz assim vamos voltar na mesma posição que a gente estava só pra não passar vergonha aí a gente finge que eu respondi rápido assim, tá? Tá bom então vai pergunta de novo chuchu é com CH é lógico chuchu é com CH CZ TCHEST palavrinha que a gente fala todo início de vídeo TCHEST que significa como a gente explicou no vídeo passado ou oi ou tchau é uma saudação de oi ou tchau lembra da banda aí no Brasil TCHE Garotos quando você escreve esse TCHE é um T C H E e teria mais ou menos o som do TCHE que é que você fala S Z é CHEXT CHEXT que significa SEIS agora DZ ZVONIT então esse DZ aí ele tem um som mais ou menos assim de uma abelha passando, sabe? ou um pernilongo também, sabe? no verão aí no Brasil quando chega aqueles pernilongo chato aí você quer dormir com a janela aberta pra repressar um pouco aí ele entra e fica rodando assim no teu ouvido fazendo aquele som sabe? esse é o som do DZ e essa palavra significa tocar pode ser por exemplo tocar campainha que vai fazer aquele som lá ou tocar o sino como é que faz o sino na Polônia? DZ DZ o negocinho é DZ mas o som que ele fez é DZ DZ esse é o som do sino da Polônia um pouco diferente do Brasil mas então quando tem o DZ faz esse som aí de DZ certo? DZ 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 hoje em português DZ 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 essa palavra significa som e é só você pegar o DZ deixar ele mudo no final e vai formar DZ agora temos DZ DZ esse DZ aí é aquele D o Z com o ponto em cima essa palavra significa geleia e você lê ela como DZ fala DZ DZ aí DZ com acento DZ e depois o DZ e o Z com o ponto DZ é tudo igual bom gente então é isso esses foram o não amor mais um o que mais um DZ 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 ah tá e o último DZ DZ então nesse caso essa palavra significa árvore e você lê meio que um D mudo e depois você lê o som de um G mesmo sim DZ na descrição então tem o link para o bônus especial que é um material com todas as frases que a gente falou nessa aula para vocês ouvirem em casa vai ter tanto um exercício ali para vocês fazerem é só seguir as instruções certinho e depois também tem os áudios com a Marta falando bom gente então é isso vai ser muito importante vocês treinarem em casa porque cara se a gente está em qualquer lugar do mundo mas não está na Polônia é muito difícil a gente pegar essas diferençazinhas se a gente não praticar quando você está lá você acaba ouvindo aquilo ali todo o tempo e daí você vai entendendo agora se você fala assim não eu quero aprender mesmo esse idioma você tem que treinar tem que pegar e ouvir os áudios lá porque sinceramente é muito importante então é isso não se esqueça de deixar o seu curtir de nos seguir nas nossas redes sociais e se inscrever neste canal é muito importante para a gente agora a próxima meta é bater mil inscritos no canal do Youtube a gente quer atingir essa meta aí gente muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final e é isso agora vamos falar o que? papá? isso papá! e bora dormir porque já é quase quatro horas da manhã e os vizinhos já já vão bater com casa pessoal a gente queria agradecer vocês pelo apoio que temos de vocês vocês são demais sério a gente tem muitas inscrições já muitos comentários isso motiva-nos mais para fazer os vídeos e incentiva a gente a continuar firme nesta missão pois é em menos de uma semana de divulgação nós já temos mais de 100 inscritos no Youtube mais 100 seguidores no Instagram também e nossa página no Facebook já está chegando a 400 likes então sério vocês são demais muito obrigado por tudo ao grupo também Aprendendo Polonês que em polonês é esse aí esse grupo mesmo é show de bola pessoal lá dando todo apoio também então é isso a gente só tem agradecer e continue ajudando a gente aí na divulgação para que a gente continue ajudando mais e mais pessoas todos os dias nesse aprendizado da língua polonesa dziękuję muito obrigado